O Glauco começou a gravação, nós que vocês, eu já vi vocês participando de algumas aulas, já comentaram também a respeito, é uma classe bastante participativa, né, portanto ativa, e nós precisamos de pessoas como vocês para a nossa letiva, tá, que será com certeza um sucesso. Então, devido àquele corte que nós tivemos aí, né, de recesso inesperado, nós vamos retomar a proposta da letiva, o professor Glauco vai falar um pouco da questão da fotografia, né, depois eu vou projetar algumas partes da aula anterior, e nós gostaríamos que vocês fossem perguntando, por quê? É por meio das dúvidas que a gente consegue sistematizar o trabalho, tá, então vocês têm que compreender a letiva, né, consequentemente aí a proposta que a gente traz, e por que não fazer reformulações, tá, então é importante que vocês participem do processo, de todo o processo de construção da letiva. Glauco. Bom dia, queridos alunos, a respeito da fotografia, nós temos sempre, o porquê que você está fotografando, tem que ter um significado, tá, aí eu vou até dar uma ideia aqui para vocês, Opa, essa aqui é por último, semana passada, por exemplo, tá, mais precisamente no domingo, saiu uma água do rancho lá no Vale Verde, e olha só a quantidade de pássaros que foram lá se banhar, e num certo momento eu parei lá calmamente e fui registrando o banho deles, ó, Então, quer dizer, um fator que não é tão comum, você vê os pássaros, você registra os pássaros, mas você acaba não tendo essa condição recorrente, tá, então fica um negócio até bacana, tá, os canários, o sanhaço, o bigodinho e o coleirinho juntos, Então, quer dizer que, para mim, teve um significado diferente, porque eu vejo vários pássaros, mas nunca vejo dessa forma, e aí, saltou aos olhos de ficar lá calmamente, tá, e registrar os pássaros. Lembrando, toda vez que você vai registrar algo, se possível, tá, A fonte de luz precisa estar sempre nas suas costas, ou seja, qualquer uma delas, tá, tanto no meio artificial, que é com luz dentro de algum local, ou se você estiver na natureza, que é o mais propício para nós nesse momento, o sol sempre está nas suas costas, tá. E aí vem uma ideia, porque a Miri daqui a pouco vai passar os outros slides, mas eu vou dar uma canja aqui para vocês, tá, com relação a uma fotografia que não é minha, tá, dessa aqui, ó, tá, você vê que o homem já interferiu bastante aqui, ó, nesse, no Rio Tietê, lá em São Paulo, e olha só, o Rio Tietê, com um morador de rua, é maltratado, desprezado, e as pessoas passam por ele, aqui na lateral, ó, passa, ó, Rio sujo e tal, né, e nem lembram que ele existe, e nada fazem para tirá-lo, tirá-lo dessa situação degradante, ou seja, as pessoas maltratam, realizam condições e, muitas vezes, não buscam a solução, tá, só relatam um problema, tá, então, aqui vai uma canja de um poema aqui do Edson Luvisoto, tá, com relação ao Rio Tietê. Tá? Isso. Bom, sou eu agora, Glauco? Isso, abre o outro slide lá da... Vou abrir, vou abrir sim. É, só que antes, eu gostaria de saber deles, se eles pegaram na última aula da letiva, né, que foi antes do recesso, a proposta, vocês conseguiram entender a proposta, o que que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, pra que a gente possa retomar hoje. Será que dá pra ver pelo chat aqui, né? Tá, é só clicar aqui em cima. Isso. Tá, que vai abrir. Ou se vocês quiserem abrir o microfone, eu acho melhor ainda. Isso, podem falar à vontade. Porque a gente precisa saber o que vocês pensam. É, o que vocês compreenderam, se não compreenderam, a gente retorna, tá, mas a proposta, mas a gente precisa saber disso pra ter um ponto de partida, né, Glauco? Isso. Gente, ninguém? O gato comeu a língua deles e o dedo deles, né, pra digitar. Ô, João, você quer falar alguma coisa? Eu vou dar aulas. Isso, Yasmin. Tá? Sobre o que nós falamos lá na outra aula da letiva, que eu comentei um pouquinho aqui, tá? O que que vocês pensam a respeito? Ou a dúvida de vocês? Pra começar, todo mundo sabe o que é uma letiva? Não. Não. Eu não sei. Tá, tá lá. Começou aqui no chat também. A letiva é uma disciplina, mas ela corresponde à parte diversificada do currículo. Ela tem uma avaliação, tem uma sequência de atividades. No presencial, ela funciona da seguinte forma. Há um feirão, né, da letiva, então os professores, a partir do projeto de vida do aluno, colocam, criam em dupla uma disciplina e aí vão passando de sala em sala oferecendo pra vocês. Daí é feita a votação e, consequentemente, o enturmamento. O que seria isso? Por exemplo, João, Vinícius, Amanda, escolheram a letiva voltada para o teatro. Então, eles vão, juntamente com outros alunos dos segundos e terceiros anos, fazer as sextas-feiras, as duas últimas aulas, com dois professores, com os dois professores que ofereceram essa letiva, né, a disciplina. Então, tem gente dos primeiros, dos segundos e dos terceiros anos. Como nós estamos num contexto pandêmico, este semestre está sendo assim. Vocês responderam aquele questionário no Forms, e aí o que mais deu, nós mostramos a aula passada, depois a gente mostra nos slides lá de novo, a gente só passa, né, Glauco, pra eles perceberem isso, assimilarem. E aí o que mais deu, acho que 60 e poucos por cento, foi isso, Glauco? Mais ou menos, deu... deixa eu ver, tem aqui. É que eu não queria compartilhar agora, mas eu posso olhar aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui, aqui, ó. Então, na verdade, de linguagens e códigos, 42.9, de ciências da natureza, 28.6. Então, a gente tem o quê? Acho que 70, é isso, Glauco? 72%. Isso, 72%. Então, por conta disso, eu e o professor Glauco nos reunimos para oferecer a vocês a proposta de a gente fazer uma oficina de poemas que vai culminar num livro, tá? Mas a partir de Raikais. Então, por que o Raikai? Porque o Raikai é um poema que capta, é um estilo de poema que capta, poema curto, três, quatro versos, aí a gente vai ver isso. Então, ele capta as impressões, a primeira impressão que você teve da natureza. Então, nós vamos fazer, a proposta é desenvolver uma sequência de atividades com fotografia, então, se tivesse no presencial, como seria? Nós sairíamos às sextas-feiras, né, aí com o itinerário programado, e vocês iam fotografar as impressões, é ligado à natureza, Raikai, tá? Que vocês tiveram daquele momento, é uma captação instantânea. E aí, produzir alguns versos. A proposta qual é? A gente trabalhar esta estrutura, esta fotografia, né, a questão de foco, a melhor fotografia, e a gente organizar isso em um livro. Nós pedimos, nós temos parceiros da comunidade, e esse livro ter um dia de autógrafo, tá? Uma manhã de lançamento, né, possível autógrafo se a gente voltar, ou deixar o autógrafo para quando a gente voltar, e ver se a gente consegue verba, né, isso, tem a apresentação, tudo certinho, o gráfico, a arte gráfica, que vocês podem criar aí, a capa, e depois a gente passa para um profissional, para ele, quem ou quem tiver essas manhas de designer, também fazer. Então, é um livro de vocês, que nós vamos tentar lançar a comunidade barra bonitense, consequentemente, nas redes sociais também. Tá bom? Então, é um trabalho prazeroso, que vocês vão sair a campo, vão fazer toda essa observação, vão trabalhar aí o gênero, e aí vai resultar num livro do primeiro B, alunos do primeiro B, tá? Em parceria com, conosco, né, Glauco? Conosco, com a escola de forma geral. Tá bom? Então, a proposta é essa, só que vai ser sequência por sequência de atividades, então, tem que ter muita participação de vocês, por quê? Porque a próxima atividade, vocês vão trazer pra gente, na próxima sexta-feira, aquilo que vocês gostariam de, os lugares ligados à natureza, que existem aqui em Barra Bonita, a gente fala Rio Tietê, mas tem só o Rio Tietê? Então, vocês vão escolher aquele lugar, e vão compartilhar conosco na semana que vem, tá? Então, é importante que vocês tragam, que vocês escrevam, pra depois, aí, vocês saírem a campo e captarem as imagens, como o professor Glauco falou, depois eu vou passar algumas fotos, vocês vão entender. Mas a proposta da nossa eletiva, é essa, tá? E é bem, a gente vai fazer um poema pra mandar semana, não, vocês não vão fazer ainda o poema, tá? Então, nós vamos na sequência, tem uma sequência de atividades, Yasmin, é bom perguntando, porque a gente vai retomando, tá? Então, a primeira atividade, vocês vão escolher os lugares que vocês gostariam, ligados à natureza, Glauco, você pode me interromper, a hora que você quiser, tá? Tá, não, você tá falando bem aí, então? Tá, os lugares que vocês gostariam de fotografar, mas tem que ser lugares voltados à natureza, porque o Raikai, alguém já ouviu falar de Raikai? O Raikai é isso. Aí, feita essa questão, vocês podem fotografar, né, na outra aula, vocês vão fotografar, e o que vocês fotografaram, vocês vão trazer também. Por isso que é importante, não é algo que nós vamos ficar aqui falando, 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 e vocês ouvindo. Então, terá essa interação. É importante que vocês habilitem os microfones ou falem pelo chat, porque depois vocês vão ter que projetar aqui o itinerário que vocês escolheram, né, organizar isso, mandar pra gente antes, pra gente organizar, o porquê escolheu, depois as fotos, e aí eu vou trazer uma oficina de Raikai pra vocês. Então, é claro que se fosse no presencial, gente, nós faríamos toda a ambientação do Raikai, mas a gente pode ver se coloca um cenário, alguma coisa, né, do Raikai. E aí... Omeia, é aquela... Vou dar uma complementadinha, né? Sim. Porque eu acabo entendendo um pouco de sons de pássaros, então não é, muitas vezes, só o que você está vendo, também o que você está ouvindo. Ouvindo, ouvindo e sentindo. Isso, porque os dois vão aguçar o seu sentimento, como a Meire comentou, e aí você transcreve pra um poema. E aí vem a ideia, por que que está eu e a Meire? Porque um acaba tendo um pouquinho... Nós... Um acaba entendendo um pouco de fotografia, captação sonora, tá? As condições da gente projetar algo em relação ao poema. Aí entra a Meire, que é perita na parte da escrita, tá? Que pode contribuir bastante com vocês a respeito de vocês realizarem o poema, tá? E não é assim, ah, vou ter que fazer o poema semana que vem, vai ter que ser o melhor do mundo? Não. Tá? É aquela que vocês transcrevam aquilo que vocês estão entendendo naquele momento, tá? E depois a gente consegue aprimorar. Então, calma que, que nem a Esmi falou, ah, pra semana que vem, não. Não. A gente pode começar, se for o caso, e depois a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Isso mesmo, Glauco. Primeiro, então, seria a definição, cada um vai trazer, definir, na verdade, pensar durante a semana, o lugar ligado à natureza que gostaria de fotografar, tá? depois aquilo que o professor Glauco falou, fotografe, né, e as impressões, e coloque as impressões que tiveram. Aí, depois, eu vou entrar com a oficina de Raikai pra gente trabalhar aquelas impressões, aquela fotografia que cada um fez, né, gente, se tirar mais, não tem problema, depois a gente faz a curadoria, né, a seleção delas, tudo, ou, por que não, e mais de um poema para o livro, tá? A gente fez essa opção pelo individual por conta de ficar mesmo um livro de vocês, tá? É algo que durante todo o ensino médio e toda a vida, eu diria, é um livro, se a gente conseguir parceria pra fazer algumas impressões dele, é um livro que vocês terão publicado, né, pegar uma editora de repente, por que não? Então, ele tem que ser bem feito. E aí, a ideia de trabalhar com o primeiro B, na verdade, eu observei vocês desde o início do ano, né, em algumas algumas aulas, como eu disse, né, eu estava presente ali, e eu vi o quanto vocês participam, né, o quanto é uma classe ativa, uma classe boa, e aí, coincidentemente, teve essa porcentagem em relação a linguagens e as ciências da natureza, tá? Então, é isso, ficou clara agora a proposta, porque cortou, né, gente, nós começamos a falar, de repente, entrou o recesso, tá? Deu pra entender. Tá bom. Então, agora, oi, alguém quer falar alguma coisa? Mas, pode habilitar os microfones e bater papo com a gente. Eu tô achando vocês muito quietos, as aulas, vocês são mais participantes, as outras, né, da base comum. Oi? Seja mais a Meire, menos o Galco. O Galco gosta de falar pouco e a Meire bastante. Eu falo bastante. Você já vai parar isso logo, logo. Então, a gente vai ter que tirar uma foto da natureza e expressar o que a gente sente vendo aquela foto. Ou estando no lugar da foto. Isso, primeiro, João, a primeira atividade, porque nós estamos seguindo um planejamento, sabe? Uma sequência. Então, a primeira atividade que vocês vão ter pra semana que vem é a seguinte, vocês vão escolher, né, um lugar que vocês queiram fotografar, vão trazer pra gente. Ou, ou vários lugares, por exemplo, ó, eu, eu sou aluna do 1º B, eu quero fotografar parte ali do Rio Tietê, mais ali ligada à parte nova, ali, aquela, né, e eu quero fotografar um, lá um baixão de serra. Então, é o porquê. Vocês vão colocar, né, a questão, mas assim, poucas palavras. É só pra gente montar o itinerário, pra não ficar, depois, na hora que vocês forem fotografar de fato, Rio Tietê, Rio Tietê, Rio Tietê, ter, então, ousem, tá, lugares diferentes. Oi? Ah, tá, o Glauco já respondeu. É, só, é, desde que seja da natureza, é isso mesmo. É claro, que a gente sabe, né, Glauco, você pode até falar melhor que eu, que ali no Baixão de Serra, tudo, e tem algumas casas, algumas partes, que não é exatamente na avenida ali, Pedrometo, que tem o Tietê, mas que o Tietê, ele, tá tudo ali, né, no Baixão, né, enfim, não é? Então, eles podem pegar outros lugares, mas estarão atrelados indiretamente, né, ao Rio Tietê, não é isso? Porque o livro é, né, no Fluir das Águas, as Belezas do Rio Tietê. Acho que até vou aproveitar um segundinho, falando com relação ao projeto, reflorestando o vale do Rio Tietê. Por que o vale do Rio Tietê? Porque se você plantar uma árvore na sua casa, por exemplo, ela já pode interferir em relação ao Rio Tietê, porque ela vai reter um pouco mais de água, ela vai alterar as condições ali que possa beneficiar o Rio Tietê. Isso mesmo. ah, eu vou cimentar tudo em cima da cabeceira do rio Tietê, do córrego Barra Bonita, por exemplo. Aí depois, vocês sabem que pode ocorrer inundação, como ocorreu numa chuva mais forte. Tá? Ampliando aí um pouquinho, só para vocês pensarem que não é só o Rio Tietê que pode beneficiá-lo ou maltratá-lo, tá? Ao longo de toda a bacia dele. É. Porque tem as influências, Então, por isso que o nome do livro, De Repente, será o nome da eletiva. Ou, se vocês quiserem acrescentar algo ali, né? Fala, Glauco. Nada, o De Repente, só. É porque o De Repente é do Glauco, sabe, gente? Você dá aula para eles, Glauco? Tem. Você dá aula para eles? É, dou aula, sim. E tem hora que eu falo muito, tá, tá, tá. Ah, eu precisava, é outra coisa que eu precisava tirar. E aí, eu me flauco, só que aí, eu me pego falando de repente, hein? Nas nossas reuniões, sabe? Então, é por isso que ele está rindo. Fala, de repente. Mas é isso, gente. A gente nem percebe, isso, olha lá, olha, Yasmin falando, a gente nem... Bom, então, quer dizer que a aula está, a aula é boa, né? Porque quando não percebe esses detalhes, é porque a aula está legal. Sim, claro, ela falou. Então, gente, é isso, João, deu para entender, o pessoal Lucas, Amanda, Vinícius, Luana, Samuel, Luiz, deu para entender a proposta? Então, quem está na aula agora... Oi, oi, João, desculpa. Vai fazer a foto de alguma coisa da natureza, né? Céu, planta, rio, qualquer coisa. Pode ser um animal também, né? Pode. Pode, eles... É. Uma coruja. Tem uma coruja que você deve registrar, deve ser a buraqueira, que é a mais comum de ter por aí. Essa mesmo. Oi, João. Oi, você participou da outra aula? Eu vou passar os slides, Glauco, para ele. Você participou da outra? A que teve mês passado? É. Acho que não. Não, né? Eu vou mostrar para vocês as fotos que o Glauco tirou. São todas aí do TT. E aí, nós vamos fazer um seguinte exercício. O Glauco responde. O Miguel, ela pode tirar foto da gruta também. Você que manja aí, perito, nessa parte do que tem no TT. Ó, pera só um minutinho, Glauco. Eu vou só compartilhar. Vou passando a proposta. Depois a gente vai fazer o exercício. Vocês vão tentar criar títulos poéticos para as imagens, na hora que a gente chegar nos exercícios, tá bom? Glauco, pode falar. Desculpa. Não, não, sem problema. Da gruta, lógico que pode ser, tá? É lá em Garaçu, não é isso? O detalhe é que dificilmente, na margem do Rio Tietê, vocês vão conseguir tirar uma foto que não tenha interferência humana. Então, eu acredito que vai ser muito difícil. Por mais que vocês observem, tem algum tipo de interferência, tá? Se você pegar, por exemplo, a montante, que é o lado de cima, que é o vale verde e tudo mais, você já vai ter a interferência da barragem. Ou seja, o ser humano fez a barragem e alterou toda a condição do curso do Rio Tietê. Só para vocês terem uma ideia. Então, dificilmente vocês vão conseguir. Mas tire de natureza, por exemplo, a gruta dá certo, por exemplo. Você pode colocar alguma coisa, porque ele é um afluente aí do Rio Tietê, aquele córrego que eu não sei o nome, tá? Ele deságua num dos cantos ali da prainha. É que dificilmente as pessoas veem onde tem a fós mesmo integral, ou seja, a ação humana já. Então, vocês... Seria um exemplo que pode ser feito. Tá? E se possível, num lugar que vocês gostem de estar, né? Porque aí fica mais fácil ainda fluir, tá? O seu pensamento. A Yasmin perguntou, lá em cima, eu respondi no chat, mas só para a gente fechar. Se vale nota, vale nota, tá, gente? É uma disciplina que tem a nota. A nota é dada aí ao final do semestre. Nós temos dentro de uma sequência de atividades. Então, já atividade da semana que vem. E aproveitando, Glauco, eu gostaria até de fechar isso com eles. Vocês acham que a semana que vem dá para já, para fotografar o itinerário que vocês escolheram? E aí, o que você falou, Glauco, de trazer também o porquê que eles fotografaram? É isso? A ideia... Quando você tem um porquê da fotografia, normalmente pode estar ali por algum motivo, tá? É que nem o dos pássaros. Eu gosto de fotografar pássaros. Mas ainda mais com relação a eles tomarem banho, porque é uma situação mais difícil de você visualizar no dia a dia. É, então... A ideia é trazer a foto. Vocês podem trazer... Gente, não, não é para mandar no PV. É bom perguntar, porque a gente esclarece. Não é para mandar no PV. É para aula. É como se vocês fossem apresentar na aula presencial, só que vocês vão projetar aqui para a gente na sexta-feira. Escolham, então, a tarefa. Vou até marcar no chat, viu, Glauco? Escolher um lugar relacionado. Alguém copia daqui e joga no grupo, tá? A natureza. A natureza. E fotografar, né, Glauco? É isso. Isso. Dizer ainda o porquê escolheu. Por que fotografou aquela paisagem. Ou qual a razão. Não sei se é porquê ou razão, tá? Tem alguma razão. Dizer ainda... Por que a razão de você... É, a razão de ter fotografado aquela imagem, né? Ou fotografado aquela paisagem. Isso. As fotografias... Então, coloquem no slide. Serão apresentadas na próxima sexta-feira, tá? Perguntaram se pode fotografar a garça. O que mais eu acho que vejo é que eu vejo no TT. Eu escrevi lá, mas tem a garça branca grande e a garça branca pequena. E tem a garça Moura. A garça Moura... Daqui a pouco vai colocar uma foto lá da silhueta. Que ele tá em cima de uma baliza lá de navegação. Daqui a pouquinho você vai observar uma. Um slide apenas, gente. Vocês colocam... Aí eu fotografei dois momentos. Coloco dois slides ali. E brevemente a razão, tá bom? Eu gostaria que vocês copiassem isso. E colocassem no grupo, tá? E aí já vai valer nota, viu? Já vai valer ponto isso. A partir daí... Vocês já serão avaliados. A partir daí não, dessa atividade. Que quem tá em aula vai entender. Quem não tá, tem que ficar claro. Tá? Isso. Copia. Tarefa eletiva. Obrigada, Yasmin. Então, vamos lá. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou pedir uma pergunta aqui da Luana. Que ela pode aparecer a ponte. O poder, ela pode. Só que você precisa, fora ela, colocar algumas... Alguns recursos naturais. Tá? Como se a ponte fosse a secundária. Tá? A não ser a primária. Ou seja, não é a condição principal. Pode por esse... Se eu não me engano, do lado de Garaçu tem eucalipto, por exemplo. Você pode fotografar o eucalipto, por exemplo. Colocando a ponte como secundária. Tá? Só um exemplo de possibilidade. Tá? O realce é natureza. Tá? O primeiro. Condição feita pelo homem, né? Que seria artificial. Tem que ser secundário. Pode ser mais que uma imagem? Ótimo. Porque depois você terá. Portanto, depois que você organiza isso. E é simples, né? Coloca no slide lá. Duas, três linhas. Porque a razão. É bom que vocês tenham aí um repertório mais vasto. Pra na hora de escolher. E por que não fazer mais de um haikai? Né? Essa oficina. A gente espera que até lá, pelo menos, pelo menos 30% volte já pra trabalhar isso em sala. Mas, assim, é bom, viu, Elton? Você ter essa, mais de uma imagem. Porque daí você pode escolher uma dentre todas aí. Você pode optar por fazer dois haikais. Consequentemente, duas imagens. Aí que vão para o livro. Tá bom? Pode sim. A gente coloca um porque tem gente... Ah, é tão difícil pra algumas pessoas. Mas, assim, não é pra ficar naquilo só que a gente fala, tá? Então, sempre o a mais é bom, mostra a questão do vasto repertório, né? Vou colocar aqui, viu, Glauco, a tela inteira. É que nem pode ser uma foto, por exemplo, do seu pai pescando, por exemplo, que envolva toda a natureza ao redor da pesca dele. Apareceu. Apareceu. Gente, ó, então, só que a hora que eu for, eu vou colocar lá no modo de apresentação, Glauco, mas a hora que eu for, que eles forem falando, aí você vai olhando pra mim, eu for escrevendo lá no exercício, eu vou ter que tirar, senão eu não consigo escrever, tá? No modo de apresentação. Bom, então, só repassando, esses slides já estão no grupo, desde a semana antes do recesso, tá? Ô, Bê, ele... Oi, vou passar, oi, oi. Se quiser uma pergunta aqui bacana, tá? Desculpa te interromper. Não, claro. Perguntaram lá no grupo se é pra desenhar, ou seja, se em vez de fotografar, tem o desenho. Eu acho ótimo. Se a pessoa tiver habilidade de fotografar, ela pode também, a gente faz essa, a gente vê e faz essa, por que não? Digitaliza. E coloca lá a legenda embaixo. Eu acho válido, Glauco, o que você acha? Ah, é perfeito. Que tem pessoa, algum de vocês aí que mancha pra caramba de desenho, né? Fique à vontade, gente. Aí, o que que a gente faz? Organiza na hora do livro, coloca a fonte, o que é o próprio autor, né? E coloca uma observação do desenho, tá? Tem problema não, a gente recorre às normas da BNT. Bom, então, legal. Gostei. Aqui, aquela sondagem sobre a qual nós falamos já, né? Que deu esse resultado. Aqui é a proposta, a emenda, que é o resuminho, tá? O olhar poético em relação às imagens da natureza. Que são as habilidades que a gente passou. Olha aqui, ó, o planejamento. Então, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos assim, do planejamento, vocês já vão fotografar, que é essa observação a campo aqui. Deixa eu ver se eu pego uma caneta aqui. Pontador de laser, vai, melhor. Então, ó, nós apresentamos o tema. Aí, vocês, esse planejamento de itinerários, aí, vocês já vão, durante a semana, escolher os lugares a serem visitados e já vão fazer essa observação a campo. Vocês vão fotografar, tá? Feito isso, vocês vão trazer para a sala e aí, depois, em um outro momento, eu vou apresentar a oficina de Raikai. Então, esse registro e essa observação, bem como planejamento, serão juntos, ó. E aí, essa oficina de Raikai, nós vamos fazer o exercício aí de produzir poemas. E aí, nós vamos começar a desenvolver, tá? Produção do livro, de livro ilustrado. Inclusive, aproveitando a pergunta, não sei quem fez, quem depois a gente pode fazer, aí, a gente gostaria que vocês opinassem, tá? Em todo momento, a todo momento. Vocês podem opinar que o que der para a gente ajustar, melhorar, acrescentar de ideias trazidas por vocês, nós vamos fazer. Porque a eletiva é isso. Aliás, a educação tem que ser assim, né? Então, ó, essa questão de produção de livro ilustrado, por que não a gente pode, das pessoas que desenham aí, a gente pode fazer um concurso, né, Glauco? Apresentar alguns desenhos e fazer uma votação para aquela que vai ser digitalizada aí, para ir para o livro, vai ilustrar a capa do livro também, tá bom? É aquela que faz mais sentido, né? Mais sentido, isso. Ah, e de repente dá para fazer, de repente, dá para fazer a... Dá para fazer a... Um mosaico lá. Não sei, né, talvez. Então, a gente coloca, faz essa diagramação, tá bom? Aí, o Glauco falou um pouquinho, essa questão da captação de imagem, depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente volta. A máquina, aí algumas fotos que o Glauco tirou, né, ele juntou, depois elas têm algumas separadas. Já foram passadas na aula anterior, tá? Por isso que eu estou correndo assim. E aí, exercício, a poesia e um clique eu coloquei. Agora é a sua vez. No meio, de forma poética, as fotos a seguir. Seja sensível e criativo. Ou criativo. E aí, eu vou até ter que tirar a dor. O Fabião chegou por aí. Chegou? Glauco, como que eu faço? Ah, aqui. Tá aparecendo ainda? Sim. Tá. Então, é isso que eu queria. Porque daí eu consigo escrever aqui. Gente, vamos imaginar a seguinte situação. Vocês estão à margem do Tietê, se deparam com esta água cristalina, e aí vem um olhar peculiar em relação a esta água. Quer dizer, ah, é uma água limpa. Vocês não vão falar é uma água limpa. Vocês vão ter a sensibilidade, a criatividade de ver esta água de forma poética. Que título que vocês... É um exercício, tá? Poderiam dar a esta foto. Lembrando que estas fotos, todas aqui, que aqui estão, são fotos tiradas pelo professor Glauco. Que eu admiro muito o trabalho dele enquanto fotógrafo e quando ele faz a captação de som. Então, só ouvir um passarinho cantar, ele sabe a espécie. Por isso que eu acho que a nossa parceria vai dar muito certo. Porque ele exime na parte de fotografia, na parte de espécie, de meio ambiente. Por isso que eu pergunto muita coisa a ele. Tá bom? Então, vamos lá. O que vocês acham aí? O Glauco, eu não estou vendo o chat, tá? Se você puder. Que eles estão colocando coisas aí. Eu estou vendo. O problema é que eu escrevi aqui. Não exagero. Não. É isso mesmo. Não é exagero, não. Eu estou de olho aqui. Tá. João, você ia falar alguma coisa? Eu estou pensando ainda. Tá bom. Pense, então. Daí eu já escrevo. A Yasmin. As lindas águas cristalinas. Lindas águas. As lindas águas cristalinas. Eu acho que as lindas, bom, fica melhor. Mas as lindas, vamos lá. Tem mais? Dá para pôr mais aqui. Por que não é cristal de água? Aham. Gelo lixo. O que ele falou? Glauco. Cristal de água? É. É isso? Sim. Ok. Vamos passar para a próxima? Cristalina. Ah, cristalina. Ela meio que brilha, né? Cristal de água cristalina? É. Não, não. É essa? Não, porque a gente fala que é água cristalina. Cristalina. E se tratando de... Tem a chamada licença poética, né? Então, se tratando disso... Ok. Não era para colocar cristalina, mas ok. Ah, não era? Ah, então tá bom. Eu achei que isso era para colocar. Por isso que eu achei meio que redundante. Cristal de água, sim. Que brilha. Ok. Ok. Não, a gente muda. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Alguém se agonheceu. É. Pode ser que tenha caído, né? A gente saiu e voltou porque caiu. Não parece que está amanhecendo. Aí as minhas que passam amanhecer. Glauco, você que está aí, né, no caiaque. Não, eu fotografei. É o Rodolfo Guedin aí. Ah, é? É o entardecer aí? É. Mas é aquela que é difícil, somente com a foto. Você precisa reconhecer o local geograficamente para saber se é manhã ou tarde. Muito de manhã o sol ia ficar alaranjado. De ele ficar alaranjado, tá? Dá até para deixar um pouquinho mais. A tarde é um pouquinho mais, tá? Mas também não há distinção. Dá para você mexer na fotografia para que você capte mais escuro para ficar mais alaranjado. O elto aqui parece ser o entardecer, mas que nem como eu disse para vocês, ao nascer e o pôr do sol é difícil você saber se você não conhece geograficamente o lugar. Tá? Que nem no caso. Eu sei que é entardecer. Por isso que eu coloquei em gava, né? Eu sei que é entardecer, tá? Tenho certeza. Mas precisa conhecer para quem só vê a foto. Eu estou pensando naquele que só vê a foto. Se ele só vê a foto, não dá para falar direito. Então, Yasmin, na verdade, não tem muito aqui o... E na poética, gente, não tem muito disso, porque é a questão da sensibilidade e da imaginação, né? Do certo e errado, porque eu vejo de outra forma. Eu tenho que, na verdade, eu tenho que me recorrer, sim, ao sentido real, mas para fugir desse sentido real. Então, eu tenho que compreender a forma como a poesia opera. Então, é exatamente aqui o que nós estamos falando. Então, a impressão da Yasmin foi o amanhecer. O Glauco sabe que é entardecer porque ele fotografou. Só que não está errado o que a Yasmin disse. Eu mandei no chat e aconteceu alguma coisa ali. O que você falou, João? Ali, olha, no chat. No chat, aquela não está vendo, só eu aqui. É dois sóis. É porque o reflexo na água está assimilando com praticamente a esfera do sol. Ah, eu olhei esse. Que lindo. O pássaro em questão chama-se tesourinha, tá? Lindo. E aí, aqui? Ó, aqui, deixa eu só interromper falando, ó. É nascer ou pôr do sol? Não tem como saber. Para mim, é entardecer. É entardecer. É mais fácil. Eu saí na parte da tarde do que de manhã. Mas poderia ser no amanhecer também. É. Tá? É que aquela... Não dá para você ter certeza só com a foto. Aí eu já transformaria, eu já falaria assim, a lua dos meus sonhos, entendeu? Eu já transformaria o sol, o mar, em lua, sabe? Coisas assim. Mas é para você. Obrigado, Joyce. O que é, Joyce? É aquela do chat aqui, ela falou uma foto mais linda que a outra. É. Nossa, gente, tem cada uma. Foi uma seleção, tem muitas fotos, muitas. Eu devo ter coisas aqui de 15, 20 minutos. Depois poderia mandar aquele arquivo para eles, né, Glauco? É, você pode... Esse arquivo, por exemplo, das fotos aí tudo, você pode colocar para eles, né? Vou colocar. E observando. Isso. E aí, gente? Pode ser capa laranja? Capa laranja? Porque o céu está laranjado. Pode, por que não? Se tiver mais algum, a gente volta, tá? Só para... E aqui? Vocês querem entender, porque só essa foto aí, o enredo todo dela é assim. Os biguás estavam fechando os peixes pela água e o cabeça seca lá no fundo, o colhereiro, que é o colher rosa, que estão na margem, estavam fechando a outra parte. Ou seja, teve uma cadeia alimentar entre garça, as garças estão voando ali no fundo, mas a foto é uma parte só, né? Foi o fechamento aí em relação aos peixes. O que que o João falou? O mundo, o quê? Não, eu não falei nada, não. Você não falou? Achei que você vai falar o mundo, alguma coisa. E aí? Como que a gente pode pôr? Não entendi. É que demora um pouco, né, Glauco? Eles têm que pensar, e é isso que vocês vão fazer a campo, gente. Quando vocês forem a campo. Vocês vão pensar, vão olhar, fotografar, qual a impressão? Já registra. Tá? O celular já coloca lá a razão do que é fotografado, a imagem. O título pode ser equipe? Equipe. Banho em equipe, equipe. Não, porque eles não vão fazer nem isso pra cercar os peixes? É, equipe. Só equipe. Clique. Isso aí. E aqui? Olha que lindo. Frango d'água azul, tá? É o nome do pássaro. Parece um frango, mamãe. Né, Nô? É que tem um frango comum, que é preto. Tá escuro, no caso. E o frango d'água azul, que tem essa tonalidade incrível, né? Eu adoro essa... É lindo. Pássaros diferentes. Pássaros diferentes? É bem diferente. É. Eu nunca vi um pássaro de olho vermelho. Quer falar alguma coisa, Glauco? Não, assim, eu tô tentando não interferir aí na... É. Na... Tem mais alguma... É, eu tinha colocado um título pra todos, assim, de... Olha aqui. Isso é um coruja. Não, é um gavião preto. Glauco, aqui eu não consigo colocar, porque... Ah, eu sei. Não consigo escrever aqui. Ó, não dá. Acho que eu tirei na hora que eu coloquei. Ó, vai ali em cima, inserir, que é do lado da página inicial. Aí vai ter inserir tabela. Clica nele, tem tabela ali, que é o segundo. Certo. Foi na tabela? Isso. Clica aí, que ele vai abrir a setinha pra baixo ali. Ah, inserir uma tabela, mais pra baixo. É que fica a sua aí. Isso, inserir tabela. Aí você vai uma... Uma e uma, porque a gente só quer... Baixa pra um e baixa pra um. Ok. Ok. Ah, tá. Aí tem o ajuste pra tirar a cor. Mas como não é a ideia agora tirar a cor... Sim. Tá? Deixa... Deixa assim mesmo. Ok. Ele tá com uma cara bem brava, hein? É. Não é, só... Eu acho uma... É assim, o imperador aí, né? É que a foto tá pequenininha, a unha dele ali é coisa fantástica, numa foto normal. Né? De um tamanho... Quanto que esse bicho daí vem? Deixa eu ver aqui. Se... Ah, sem o chat aí aumenta um pouco, fica melhorzinho. Esse é o gavião preto, tá? Tem muito, o gavião é um caramugeiro, vocês acabam vendo muito. Essa foto aí foi... É... Dois quilômetros juzante da barra. Dois é... Juzante é pra baixo, tá? Quando eu falar montante, juzante, montante pra cima, juzante pra baixo, tá? Quantos que mede esse bicho? Ele não é tão grande, viu? É... Deixa eu verificar aqui. Mas tem cara de bravo. É. Urubitinga, urubitinga, é o nome científico dele. Urubitinga. É... Preto preto, né? No caso. 63 centímetros. É grande, Glauco? Por quê? Não é? Quantos? Ah, é... Não, já é grandinho, já. Agora... 63... O som dele que é legal. Parece uma sirene. Vou até colocar aqui, pra não abrir, ó. Pra quem quiser. O que é que eu... O que é que eu pego do celular aqui, que eu tenho? Eu acho que... Bem provável que eu tenha. Não colocaram nada ainda, né? Vocês chegaram a ouvir, hein? Legal é quando você tá remando, muitas vezes, no comecinho da noite, ele vocalizando assim, né? É que nem tem aqueles, né? De antigamente, não sabia o que era, né? Professora? Ah, e muitas vezes, ó... Peso pesado. Peso pesado? É, porque menos de 20 quilos, ele não pesa. Ai, ai. Ok. Depois eu vou mandar com os títulos que vocês... Olha isso. É, vamos fazer mais um ou outro, mais uns dois, mais ou menos. É. Mercado, em 11 horas. É. Se eles têm algum sentido com isso aí. Sim. Se a gente considerar que a aula começou às 10h10, mais ou menos. É. Não. Eu acho que dá pra terminar, viu, Glauco? São... Tem mais, acho que quatro. Se eles... Ó, 31 slides. Dá pra terminar. Beleza. Se cada um falasse um pelo chat, ou... E também, gente, a gente é mais... Esse aqui é onde dá pra colocar. Família reunida, né? Família reunida. Esse sim é um cerco pra pegar os peixes. Olha lá. Essa foto eu... Ah, quer dizer... Todas, né? Mas assim, tem fotos que... Eu adoro essa foto, gente. Olha... E o pássaro tá corcunda. Ele já tá prestes a dormir, porque foi um finalzinho de tarde. Eu lembro dessa foto. Foi bem no final ali do canal. Eu tava no Rio Tietê, entre o final do canal. E essa foto tava na linha da ponte do... Do canal, que eu não lembro o nome. Não vou lembrar o nome agora. E aí você vê a cena. Só que aí... Olha só o detalhe. Você tem a correnteza do Rio Tietê, que não deixa você ficar parado. Com essa cena, né? Da lua e a garça. Então, tem aquela. Como é que você consegue enquadrar os dois, mesmo com a correnteza te tirando. De posição. Então, é uma coisa que você tem que prever antes. Então, eu reimei um pouco acima do ponto correto e deixei descer. E na hora do momento exato, você tirou a... Acaba tirando a foto. E era a estação aí, é um outono, é verão? O que que era aí? Você lembra? Aí eu não vou lembrar. Só pegando a gif da foto pra eu saber. Certo. Porque me lembra um final de tarde fria, né? Outono aí. Não sei. Me faz lembrar o romantismo, sabe? Acho que tá na hora de uma pausa, né? É que era bem no final da tarde pra noite já. Ele tá indo pra dormir. Deixa eu ver se eu coloquei no Itiaves essa foto. Como que eu coloco? A hora da pausa? É isso? A hora da pausa. Não, hora de uma pausa. Hora de uma pausa. Legal. Aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui. Qual espécie que é essa, Glauco? É um canário. Canário da terra. Não parece que é, Glauco. Parece que é, Glauco. Parece que ele tá me encarando o professor quando ele foi tirar foto. É. Viu? Tentei ver a data da foto anterior. Só que eu não coloquei no Itiaves. Então, seria o meio mais rápido de eu saber a data. Mas não consegui. Esse foi feito há pouco tempo. Tá? No Vale Verde. Tem uma coisa em comum aí nessa foto. Tá? Que tem fora, lógico, ter os filhotes. Mas os relatos oficiais são de três a quatro filhotes. Só que se vocês contarem, tem cinco aí. Ou seja, uma coisa fora da curva já. É. É uma... A vida explodindo, né? Maternidade. Maternidade. É só o João que tá aí. O restante tá com alguma... É verdade, gente. Coloca no chat se tiver vergonha, tá? Professor, essa aí é a galinha que você tinha falado antes? Isso. Isso é a Anhuma, tá? O primeiro nome do Rio Tietê foi Rio das Anhumas, tá? E tinha na partida de São Paulo barulhos, tinha bastante, isso mais de cem anos atrás, né? Ao longo do tempo o ser humano conseguiu dizimar na região. Por aqui, ela tava não extinta, tá? Mas era raríssima. Hoje já tem vários pontos com ela, tá? Que a gente já tá sabendo. Então, o primeiro nome do Rio Tietê foi Rio das Anhumas, depois foi Rio Anhembi, pra depois ser Rio Tietê. Legal. E aí, como que a gente pode colocar? O som dela também é bem peculiar. Deixa eu ver se vai ter aqui, né? Nada em uma. Vamos, pessoal. Olha que esquisito. O som é bem diferente. Caminhada. Caminhada? Sérgio é pra caminhada. Caminhada. Eles nascem com as penas amarelas e depois fica preto. Olha lá, Gal. Interessante esse caso aí do urubu também, tá? Porque ele nasce branco. Fica a mesma cor aí, praticamente, pra depois ficar totalmente escuro. Ou preto. Ou preto, ou negro lá, não é não? Eu tenho um amigo, na verdade. E na casa dele tinha bastante calopsitas, sabe? Aí, um dos dias que eu passei pra dormir lá, nasceu um filhotinho de calopsita. Era todo feio. É, porque eles nascem desempenados, né? Depois que desempenam, depende de cada um deles aí. Ele nasce cabeçudo, zoiubo e sem pena. É. Não, se alguém falar que filhotinho de pássaro é bonito, é porque tá com algum efeito de alguma coisa forte ainda. Gente, ó, essa foto, Glau, que eu coloquei, porque assim, ó, o que que eu pensei na hora que você me mandou aquele monte de foto? É difícil de escolher, em primeiro lugar. Mas eu coloquei por conta do... Assim, não tem estação, né? O rio, a natureza, ela é bela em qualquer momento. Então, aí eu não sei se é... O que me pareceu? Uma acerração aí, uma neblina, alguma coisa? Eu não sei. Eu sei que pode... É uma neblina, tá? Foi na parte da manhã, provavelmente algum sábado. E vamos ser assim, eu não vou saber a data exatamente, mas a ideia é que seja maio ou junho. É. Mais comuns para ter de manhãzinha, essa neblina. É. Ah, tá, agora que eu percebi que era neblina. É, eu coloquei... A ponte Campo Sala está ali no fundo. Isso. Você não pensou na ponta da canoa? É. Quando eu escolhi, o Glauco me mandou, eu coloquei nessa atividade, eu pensei assim, exatamente, né, como eu falei, que não há estação para tamanha beleza, né, que a natureza é sempre bela em qualquer estação. E aí, é bem a questão da ambientação, né, Dodo. E é linda, é maravilhosa essa foto. É um... E eu imaginei mesmo um inverno, viu, Glauco? Falei, deve ter tirado no inverno isso. É, essa foto aí, com certeza, é na época mais fria e é a época melhor para remar. Por incrível que pareça, todos pensam que é no verão que é melhor e eu, particularmente, gosto do inverno. É. Na realidade, eu gosto dessa época que nós estamos aqui, que não é um negócio tão quente e não tão gelado. Não gelado, é isso mesmo. Mas vai ficar gelado. Mas vai ficar gelado. Como que a gente poderia colocar esse título aí? Algum periquitão maracanã passou, hein, perto de vocês, hein? Ou do João ou da Meire. Não, passou voando, vocalizando. É, aqui passou. Passa de vez em quando. Estão cantando ainda. A janela está aberta. Tem hora que o cachorro do vizinho aqui começa a latir. Os meus mesmo que latem. O cachorro bem velho. E aí? Tem ninguém no chat? Não tem nada. Ah, gente. O gato comeu a língua deles e o dedo deles, né? É. Antigamente era comer a língua, né? Quando não quer falar. Agora é o dedo também. Não. 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 Quer sugerir um título poético, Glauco? Eu já não sou tão... Vou colocar um aqui, então. Não, vai aqui. A beleza de qualquer estação. nitidez. Nitidez. É. Porque não tem... Porque isso. O jogo, né, João? É. Uhum. E agora? Essa é a última. É o... Aquele que falou... Aquele que tinha falado de avião marrom? Não. Essa é a águia pescadora. Águia pescadora. A águia pescadora, ela tem um exímio envergadura. É... As gás... Envergadura dela é dois metros, se eu não me engano. O quê? É. Nossa. E ela vem... Ela é migratória. Ou seja, no verão... Elas estão para ir para o hemisfério norte agora também. Se é que eles já não foram. Tá? Uma ou outra acaba ficando no hemisfério sul. Pega o inverno na... Aqui no hemisfério sul. Deixa eu ver aqui. Engraçado. É menor que o... O gavião preto. Tá? 55, 58. Mas a envergadura, 1,75. Você fala a hora que ela estica? Para pegar o... Os peixes? A ponta da asa, a ponta da asa mesmo. Nossa senhora. A envergadura é ponta de dedo, a mão de dedo, quando está aberto. Mas aí, assim, as penas. É... Não. É ponta da asa, de uma asa de um lado, até a ponta da asa do outro lado, quando aberta. Que nem se você abrir os braços. A distância da ponta de um dedo até o outro, da outra mão, é em sua envergadura. Para nós, é mais ou menos o tamanho, o nosso próprio tamanho. Então, por exemplo, 1,80m a envergadura tende a ser 1,80m também. Lógico que não são todos iguais. Até a... Que nem o meu caso, que 1,92m a envergadura chegou a 2,3m, por exemplo. É uma perração nesse sentido. Mas quando você abre os braços, né? É isso? Isso. Você abriu o braço. Tá? Seria bom para a natação. Se minha mão fosse maior, por exemplo, aqui já passou, já faz tempo isso. Até as garras e o bico parecem com anzões. Com o quê, João? Anzões. Ah! Mas tá. Aí dá para ver bem a unha, está diferente do gavião preto. O gavião preto também tem a unha parecida, mas estava mais escondida, pelo fato de ser da mesma cor, praticamente. Então, fica mais difícil você perceber. Um dos detalhes importantes, quando você quer realçar alguma coisa, você põe diferentes... Vamos falar assim, a simetria, é isso? De cores? Que nem ali, a unha ser preta e o restante branco. Então, você consegue perceber bem a unha. É, dá um destaque, né? E realmente... É aquela descansando depois de uma pesca. É. No topo. No topo. Ah, legal. No topo. Quer colocar descansando no topo? Não, não. Deixa o deles aí. Eu tô só... E aí... Vem o nosso... Fechamento, né? Que é... Essa é a Garça Moura, tá? Também. Que ao final de cada dia, estejamos conscientes de que fizemos o nosso melhor. Bom dia. Muito obrigado. Coloquei obrigado por conta, né? De ser o Glauco. Muito obrigado pela presença. E essa aqui, Glauco? É uma garça branca grande e quase invertida. Ela tá colocando a asa exposta ao sol pra tirar o... Diminuir a quantidade de fungo na asa. Olha. Não, a natureza é fantástica, né? É tudo certinho. Eles tomam sol na medida certa. Eu vejo aqui em casa pelos cachorros. Ficam um pouco... É impressionante. É... Pessoal, deixa eu... O que é isso aí? Oi. Vocês querem que eu mande só esses slides de novo, inteiro? Ou só a parte dos exercícios? Porque ele foi enviado já. O que vocês acham? O que vocês preferem? Manda tudo de novo? Do jeito que está? Acho que sim, né, Glauco? É, que agora estou percebendo que alguns saíram. Ah, eu já atendi. Já está abaixo, né? Glauco? Crianças? Eu consegui abrir minha câmera aqui. Eu peguei... Estou configurando aqui que eu peguei o note de novo. E aí eu estava até conversando com o Mané. Eu fui entrando, puçando, até eu conseguir habilitar. E queria dar um oi pra vocês. Aí entrei também. Aí depois, se os alunos saírem, Meire e Glauco, só para a gente alinhar aquele assunto lá dos horários. Aí a gente fica. E quero dizer que eu queria participar aí de todas, mas acabei indo buscar, fiquei enrolado aqui com a câmera. Não gosto de falar sem câmera, né? E dar os parabéns para vocês. Acho que essa eletiva vai permitir aí os alunos, e espero que eles participem mais, que eles falem para os seus alunos, da gente viver, principalmente nesse momento, uma questão mais emocional, assim, na relação com a natureza. Poder exercitar mesmo essa habilidade poética, esse sentimento. E isso acaba mexendo muito com o cérebro da gente, com o nosso emocional. E acho que nós estamos precisando disso nesse momento. E vem muito a calhar, né? Vendo essas imagens, vendo aí... É uma inspiração. Eu acho que vocês acertarem cheio aí na proposta da eletiva, porque é uma realidade local, e trabalhando aí essas habilidades poéticas. A inspiração, a expressão, né? A questão do sentimento e da estética, da arte, ligada aí com a literatura, com o exercício da literatura e com os elementos da fotografia e da imagem e da física. Então, fantástico, viu, gente? Eu acho que, olha... Que pena que tem poucos alunos, mas eles vão exercitando ainda, né? A hora que tiver. Aí, se Deus quiser... É, eu acho que tinha o quê? 19, 20, 21? Chegou a 20. É. É que eles não estão acostumados ainda. Não teve uma sequência, né? Nós começamos e parou. Mas queria parabenizá-los, tá? E espero que todos aproveitem bastante, tá bom? Só isso. Obrigado, viu? Beleza. Ainda bem que eu posso abrir a câmera no final. Aí depois eu desconverto. Deixa ele sair, tá? Tá. Gente, muito obrigada. E a semana que vem... Então, tragam aquilo que a gente combinou em relação à tarefa. Eu vou colocar no grupo de vocês. Depois vocês passam no grupo de alunos. Os slides, novamente, todos, viu, Glauco? Assim, retomam certinho. Eu ia até separar, mas não vou, não. Porque ficou muito lá atrás, né? Então, eu vou colocar pra vocês, tá? A tarefa, acho que a Yasmin já colocou. Então, nossos agradecimentos. E a semana que vem, então, vocês vão trazer todo esse material pra gente. Tá bom? Fiquem com Deus aí. Bom final de semana. É, já foi colocado, sim. Até, João. Até, João. Obrigada pela participação. Até, bom final de semana. Final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, agora todos saíram. Agora acho que só ficou nóis mesmo. Parecia eu de novo. Nossa, eu estava nervoso aqui porque não consegui habilitar a câmera. E acho que tinha que configurar.